Cuphead quase da Disney, Link montado no Sonic, Mini Diva na sua estante e muito mais, tudo isso agora no Central Point. Titan Quest está para receber uma expansão, apesar dos muitos anos de lançamento, mas as novidades não param por aí, já que a THQ Nordic anunciou que está trabalhando na adaptação do jogo para os consoles. O jogo chega ao Playstation 4 e ao Xbox One no dia 20 de março de 2018 e no Switch ainda não tem data, mas não é só isso. Além da aventura habitual, ainda haverá a DLC Immortal Tron e Ragnarok, multiplayer online para até 6 pessoas, gráficos remasterizados e uma edição de colecionador bem bacanuda trazendo um capacete espartano. Para os que se interessarem, a versão convencional irá custar 30 dólares, enquanto a especial será 120 doletas. E aí, bora treinar essas estratégias online? A Crytek, muito conhecida pelo saudoso Crysis, entrou em um processo com os criadores de Star Citizen, em razão que, segundo eles, estarem quebrando o contrato na utilização indevida da CryEngine 3 em jogos da série. Os acusados são Cloud Imperium Games e Robert Space Industries, fundadores da Chris Roberts e da franquia Wing Commander. Ao que consta, os estúdios informaram que deixariam a CryEngine para utilizar a Lumber Yard. Porém, o motor gráfico da Crytek ainda está sendo utilizado, parcialmente, mas ainda está. Logicamente, representantes da CAD e da RSA declararam que as acusações são infundadas e que irão recorrer para se defenderem. Polêmica! Conforme mais informações saírem desses processos, a gente vai tratar dessa treta aqui no Central. Sombras da Guerra ganhou uma DLC com muitas novidades. Apresentando a tribo marginal, a expansão irá incluir confrontos tribais com novas missões, novos temas da fortaleza, um conjunto de equipamentos lendários com desafios e upgrades adicionais. E Purge, com os capitões da tribo zanzando por Mordor fazendo emboscadas. E aí, está sendo uma boa hora para voltar a zanzar por Mordor de novo, não é não? Saiu mais um podcast da Sony comentando sobre God of War. E agora a conversa foi particularmente sobre o propósito e origem de Leviathan, que é o machadinho mágico novinho que o carecão está utilizando. De acordo com o podcast, Leviathan teria sido forjado pelas mãos de Brook e Sindri, durante a Guerra Interminável dos Aécer, tendo o objetivo de restaurar a harmonia entre os reinos. Para quem conhece mitologia, essa dupla dinâmica foi responsável por outros itens como o anel dourado de Odin, Drapnir, o porco dourado de Freya, o famoso martelo do Thor e muitas outras coisitas mais. É, foi uma história meio frouxa para a arma. Ou será que não? Será que a gente vai ter mais em relação a história desse machado incrível durante o game? A gente fica de olho aguardando por God of War. Não tem o que discutir. Cuphead foi um sucesso tremendo esse ano com suas animações clássicas feitas à mão no estilo da década de 30, que inclusive foi justamente premiada por tal, o que faz do estúdio um bom alvo para uma empresa que todo mundo conhece. Já pensou aqueles desenhos lindos protagonizados pelo camundongo mais famoso do mundo, o Mickey Mouse? Pois então, é uma possibilidade, já que Chad Muldenier, um dos irmãos criadores de Cuphead, revelou que a Disney entrou em contato com a equipe durante o desenvolvimento. Não que tenha tido algum tipo de encomenda ou pedido, foi apenas uma conversa amigável em fortalecer os laços. Com certeza já dá para esperar algo do estúdio com o Parcerias. Pode ser que demore um pouquinho, mas se o resultado for como o de Cuphead, eu acho que vai valer a pena. Achou que as loucuras em mods de Zelda tinham acabado? Tá só começando, meu amor. Sabemos que os criadores de mods são extremamente entusiasmados e um bocado criativos, mas agora uma barreira bem grande foi quebrada. O canal William Zilf, o mesmo do Dolinho, criou um mod bem inusitado para a moto de DLC de Zelda, que é nada mais nada menos que o Sonic. Eu não sei se você entendeu, mas sim, é o Sonic. Como se não bastasse o Sonic, também tem o Papa Legos para ser montado. Não dá para comentar, mas vamos convir que Zelda é uma preciosidade em pérolas de mods. Mas no final, nada vai esperar o The Legend of Dolinho em busca de um amiguinho. Se bem que ter o Dolinho montando num Sonic, acho que seria uma situação bem inusitada. Claro que a sua carteira já está quase dando aquela chorada básica, já que o seu Jinjin vai ficar nerfado bonito, com essa nova D.Va em versão Nandroid e muitos acessórios que incluem até um pacotinho de Doritos. A colecionável inclui partes extras como a arma, Doritos, refrigerante e uma versão mini do Mecca, e muitas carinhas fofinhas. A pré-venda já está disponível na Good Smile Company no link na descrição desse vídeo, indo até dia 25 de janeiro de 2018, custando 4 mil ienes ou algo em torno de 134 mangos, sem taxas, obviamente. Agora é só pedir para nerfar a carteira ou chorar por já estar nerfada mesmo. Eu não sei quanto a você, mas eu quero muito essa mini D.Va. Para mais notícias do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point, o Paro Todo Dia ao Meio Dia, e para mais do Mundo dos Jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais. Tchau, 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 tchau.